O elemento fogo Fogo, Yang O elemento fogo na astrologia representa ação, motivação e criatividade, sendo combustível de ares, leão e sagitário. É considerado quente e seco. Tem uma abrangência radiante, simboliza expansão, calor, luz, coragem, vontade de lutar, de dominar e conquistar, mas também favorece a elevação espiritual, a lucidez extrema e a purificação da alma. Nos seres humanos representa a mente superconsciente. O símbolo do elemento fogo é um triângulo apontando para cima, representando o desejo de subir por conta de suas qualidades quentes e secas. Pessoas com a abundância do elemento fogo tendem a ser mais otimistas, idealistas, dinâmicas, ardentes, apaixonadas, entusiasmadas, diretas, espontâneas, ingênuas, expansivas, com mais inspiração, motivação, coragem de se impor, de assumir riscos e enfrentar desafios. Sempre em movimento, tendem a abraçar desafios naturalmente, na verdade precisam desse combustível para que o fogo continue queimado intensamente. Seu poder de liderança e realização são grandes. Os outros são compelidos a segui-la por conta da paixão que ela passa, sua autoconfiança é tão grande que faz com que todos acreditem que o sucesso é garantido. Ao se doar de corpo e alma uma ideia ou projeto, a pessoa inspira os outros a se doarem da mesma forma, a acreditarem com o mesmo fervor que as metas podem ser alcançadas. Geralmente demonstram energia, determinação, ardor, perseverança e podem gostar mais de mandar do que obedecer? Toda essa disposição pode trazer mais agitação e impulsividade. Sua impaciência pode fazer com que iniciem as coisas e não terminem, principalmente se ficarem entediados. Um fogo fora de controle, por exemplo, pode ser muito perigoso, pois o outro lado da energia tende a possuir uma certa falta de tato, uma ambição desmedida, ser violento, raivoso, autoritário e agissivo, física ou verbalmente. Podem ser um pouco insensíveis e indiferentes, por vezes egoístas e arrogantes também. Na raiva tendem a magoar os outros, mas geralmente não guardam rancor. Antigamente eram chamadas de pessoas com humor colérico. De todos os elementos, o único que provavelmente vai se denunciar em um lugar mais escuro é o fogo. Daí surgem coisas como a sinceridade, a objetividade e a tendência natural a aparecer. Pensar num signo de fogo que tenha que ficar sempre escondido é um antagonismo tremendo, pois para o fogo, é importante dar o seu recado e imprimir suas ideias. São afeitos as paixões passageiras, onde podem se interessar por algo e logo em seguida se desinteressarem. Com isso, podemos evocar aquela máxima, o fogo só queima enquanto houver combustível. E de fato, o fogo muitas vezes consome rapidamente seu combustível. Sendo assim, é disso a natureza extrair o máximo da vida, abrir as portas da criatividade, se mover para novas ideias, além de empurrar tudo que toque em direção à aventura, aos riscos e à especulação. Sua função é revelar, mostrar-se, iluminar e dar e imprimir mais paixão e entusiasmo às coisas. E quando há pouca força do elemento fogo? Uma pessoa com pouco elemento fogo no mapa pode perder aquela faísca espontânea, algo que sugere um maior pessimismo. Falta vontade e iniciativa. Qualquer obrigação parece a pior coisa do mundo, dá uma preguiça enorme fazer qualquer coisa. E quando alguém pede algo, é quase certo que a pessoa tenha aquela típica má vontade. Isso sem falar no tédio, onde se não houver estímulo externo, a pessoa querer ficar mais dentro de casa, evitando contato com o mundo exterior e principalmente com amigos muito ativos, que vão querer arrastá-la para alguma atividade. Precisam de estímulo externo para saírem da inércia e podem preferir seguir do que serem seguidas, buscando inspiração e motivação em outros. Até sentem necessidade de expressar suas ideias e sentimentos, mas muitas vezes preferem reprimi-los. Quando expressam algo, geralmente erram no tom ou no timing, criando mais drama do que clareza. Desinteresse e apatia são palavras que podem fazer parte de sua vida caso a pessoa não busque alternativas para sacudir a poeira. Ela precisa buscar algum propósito que realmente gere interesse, pois só vai conseguir melhorar sua vontade e autoestima quando se envolver de verdade com alguém ou algo. Para recuperar a energia do fogo, a pessoa deve se ajudar. Ficar só dentro de casa com a mentalidade ou a vida, ou azar, não vai reacender a chama? Pense em como fazemos fogo na natureza, você tem que juntar gravetos secos e fazer atrito para produzir uma faísca. O fogo não existe, você tem que produzi-lo a partir de alguma ação. O mesmo vale para reativar suas energias. Assim, a pessoa deve fazer um esforço para sair de casa, não deve evitar os amigos, principalmente os mais ativos, pois eles têm energia de sobra para emprestar e motivar. Movimento é o melhor carregador de bateria, por isso ela deve fazer exercícios, esportes, caminhadas, pegar sol, enfim, qualquer coisa para ativar seu corpo. Estimular a mente também é muito importante, pois isso afasta o pessimismo. A pessoa deve se envolver em novos projetos, buscar algo que desperte seu interesse. Novos desafios ocupam a cabeça e trazem propósito, mudando a mentalidade e canalizando novamente a energia. Reacender o fogo traz novamente ação. A pessoa ativa seu ímpeto para correr atrás dos objetivos com mais garra. Volta a assumir o protagonismo, um papel mais inspirador. Ao se doar de corpo e alma a uma ideia ou projeto, a pessoa inspira os outros a se doarem da mesma forma, a acreditarem com o mesmo fervor que as metas podem ser alcançadas. Fogo demais também pode queimar ou cegar. Em contraponto, se a pessoa tiver muita energia do elemento fogo no mapa astral, passa a ver seus seguidores não como indivíduos, mas sim como uma massa que serve aos seus propósitos. Ou seja, a pessoa tende a usar os outros para atingir seus objetivos, sem considerar o que sentem e esperam. Isso porque a energia pdoe ser tão intensa que ofusca qualquer obstáculo ou pessoa no caminho do desejo. Quando a pessoa quer algo, ela persegue cegamente e com o máximo de afinco, correndo risco se for preciso. Até porque ela nem sabe que está correndo riscos, pois receio é algo que quase não existe em seu vocabulário. Tudo que importa é conseguir o que ela almeja no momento. Mas, nem tudo gira em torno do ego. Fogo também é a chama da vida, a centelha da inspiração. Mais fogo significa mais poder criativo, mais paixão em viver. Por isso não é raro que pessoas com energia de sobra desse elemento adorem aventuras, grandes romances e persigam seus desejos com ardor. Seus sonhos de grandeza podem se tornar mais fantasiosos, atrapalhando um pouco a pessoa a viver na realidade do presente. Ela está sempre pensando em objetivos grandiosos para seu futuro, mas sem saber separar o possível do impossível, o que torna as responsabilidades do aqui e agora quase insuportáveis. Isso desperta impaciência e um temperamento mais explosivo, onde tudo deve ser do seu jeito, ou ela não aceita de bom grado. Muitas vezes descarrega as frustrações em quem estiver por perto, mesmo que a pessoa não tenha culpa de nada. É a energia que amplia o potencial do homem, conferindo a ele um sentido extremamente desenvolvido de moralidade e de justiça, fazendo com que ele busque o conhecimento, a verdade e o melhor caminho certo a seguir. O objetivo e a razão da existência são ideais que estimulam um conhecimento maior sobre todas as coisas, uma entrega total de si. Forçar os signos de fogo a uma condição de extrema quietude é uma tarefa árdua e praticamente impossível. Quando em suas crises, são como a mitológica ave fênix, dão um jeito de dar a volta por cima, renascendo das cinzas. Tais energias tendem a estar sempre em movimento e precisam estar assim. Movimentar-se e ir além é um dos seus motes. É da natureza do fogo a ação, pois nenhuma chama tem tendência à quietude. Também é da natureza do fogo a ascensão, subir, elevar-se. É energia Yang, que inspira a expansão, o lado positivo das coisas. Sempre irá se direcionar para cima, elevando-se em direção ao alto e ao divino. Por isso, muitos deuses mitológicos dos tempos antigos têm seus arquétipos retratados com Ares, heróis, soldados e guerreiros, leão, artistas e reis. Sagitário, sacerdotes, filósofos e conselheiros. Pense sempre no fogo como algo mais ardente, idealista e abstrato, uma energia que influencia e a criatividade, as novas ideias, que atiça as aventuras, propelha a ação e o nosso lado artístico. Aquecer, viver o presente, virar a página da situação, mostrar que a vida é boa e superar-se são temas sempre presentes em sua cartilha elemental. Tchau!